Seja bem-vindo ao canal Versículo do Dia e Vídeo Motivacional. Comece bem seu dia! Olá pessoal! Sejam bem-vindos a este vídeo motivacional, onde vamos explorar a importância da resiliência e da determinação, inspirados pela talentosa atriz Viola Davis. Davis é uma verdadeira inspiração no mundo do cinema. Ela é conhecida por suas performances marcantes e pela capacidade de dar vida a personagens complexos e emocionantes. Mas o que realmente a diferencia é a sua força interior e a crença inabalável em si mesma. Davis disse. O que me faz sentir bonita é a minha força interior e a minha autenticidade. Essa afirmação é um lembrete poderoso de que a verdadeira beleza vem de dentro de nós e está ligada a nossa confiança e autenticidade. Assim como Viola Davis, todos nós enfrentamos desafios em nossa jornada. Pode parecer que o caminho para o sucesso está cheio de obstáculos, mas é nessas adversidades que encontramos a oportunidade de crescer e superar nossos limites. Então o que podemos aprender com Viola Davis sobre resiliência? Primeiro, devemos abraçar nossas falhas e imperfeições. É através desses momentos de dificuldade que aprendemos, crescemos e nos tornamos mais fortes. Em segundo lugar, precisamos acreditar em nosso próprio valor e talento. Davis, em suas performances premiadas, sempre demonstra uma confiança inabalável em sua capacidade de transmitir emoção e autenticidade na tela. Devemos acreditar em nosso potencial e nos esforçar para alcançar nossos objetivos, mesmo quando enfrentamos dúvidas e incertezas. E finalmente, devemos abraçar nossa autenticidade. Davis é conhecida por sua autenticidade e por trazer verdade e profundidade a cada personagem que interpreta. Devemos valorizar quem somos, abraçar nossas características únicas e compartilhar nossa autenticidade com o mundo. Então pessoal, vamos nos inspirar na jornada de Davis. Vamos abraçar nossas falhas, acreditar em nosso valor e autenticidade, e sermos resilientes diante dos desafios. E se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo motivacional como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho. Compartilhar este vídeo e deixar um comentário abaixo com suas ideias e opiniões. Obrigado por assistir e lembre-se, a resiliência nos torna mais fortes e acreditar em nós mesmos é o primeiro passo para alcançar grandes conquistas.